E o Zé Carlos para mim era uma pessoa já acreditada, considera um gênio, um tipo de uma criatividade, uma minhas ideias fantásticas, e então convida aí o Zé Carlos. E o que é engraçado nisto também é que não me deixa de ser um bocadinho de uma sala, porque o Zé Carlos ao coordenar os tecidos está a coordenar uma sala, está a coordenar uma casa de jantar. Não deixa de ser uma decoração. É uma decoração. Zé, é muito diferente de mandar tecidos de decoração para roupa. Não, eu não acho que seja diferente, até porque a facilidade que se tem com a paleta de cores e com a gama diversificada da coleção dupla americana, facilitam imenso em fazer uma coleção, tentar dar um bom ar aos tecidos materiais que são feitos para a decoração, dando uma linha de alta costura, com imponência, com um certo aparato. A conjunção dos tecidos uns com os outros é de tua inteira autoria ou foi-te imposto pelo quilo americano? Foi imposto pelo quilo americano, é uma coleção do quilo americano, mas é uma coleção tão vasta e uma paleta das cores, como é que disse há bocado, também tão boa, que com a maior das facilidades e com os coordenados todos que têm, faz-se uma coleção fantástica. Faz-se fiat? Vai ser muito diferente de passar uma roupa de decoração. Sim, não. A atitude vai ser muito mais específica do que quando é roupa feita, acontecidos de roupa, porque o José criou, foi de fato, estética, digamos, e de outros países com temas muito específicos, portanto a atitude terá de ser muito mais específica também, por isso vai ser muito mais divertida. Divertida, mas um pouco mais séria, está a ser também a sua nova experiência como atriz. Ainda em fase de ensaios, Sofia prepara-se para interpretar brevemente a Dama das Camélias. Está tudo bem? Bem, estamos a ensaiar, tivemos de parar agora um bocado porque tive que ir para isso filmar as coleções masculinas e vamos começar agora outra vez. É um bocadinho, como é normal, mas achas que a tua experiência em Passos Real te está a servir de alguma coisa como atriz? Toda a gente me pergunta isso e toda a gente acha que sim. Eu acho que isso será um milésimo daquilo que é preciso em um palco como atriz, ou seja, como aqui, é verdade que eu encargo negros diferentes, é verdade que é isso que me dá gozo, mas também é verdade que não tenho que falar. Portanto, é muito fácil vestir uma roupa e ter uma atitude. Ser uma pessoa diferente é mais difícil, mas está muito engraçado. Outra maniqueia a dar cartas é Xana Nunes, que se tem afirmado como uma excelente coreógrafa. Mas até para ela, esta passagem era bem especial. É diferente, esta aposta do José Carlos, nesta casa criatura, é um bocadinho diferente. O José viajou assim um bocadinho a tempo, passou pelos anos 60, 70, barroco. Então a tua coreografia é diferente? É diferente, é clássico, é assim, eu pedi um cálcio de manequins super interpretativas, aliás vais ver que elas vão precisar de interpretar bem. Xana, viraste-me uma coreógrafa profissionalíssima, tens saudades de estar na Passarela? Há um mês e o mês, às vezes pões o pezinho, às vezes pões o pezinho. E mata a saudade? É? E mata a saudade. Mas depois passo uma passagem, eu estou por graça. Mas já com 15 anos, eu chego a fuz. E com esta coreografia de Xana Bruns, o que mais brilhou foram as criações de José Carlos. Um autêntico sucesso que até talvez vire moda.